São os perfumes da Amacan, são de fabricação brasileira, mas a fragrância é importada. Então ele tem o mesmo cheiro de perfumes caríssimos por um preço muito bom. Eu tava sem perfume, eu ia pra faculdade fazer prova, aí dentro do carro eu dei duas borrifadinhas assim no meu pescoço. Gente, o cheiro, menino, acendeu a faculdade, eu tô chocada, eu estou chocada. E tem mais, quando eu voltei pro carro, depois da prova, o meu carro tava com o cheiro do perfume. Então é muito bom mesmo, ele tem uma duração boa, ele fica no corpo por muito tempo, realmente está aprovado. Ah, e o Alexandre e a Fabi também trabalham com cadastramento de novos vendedores, então se você tem interesse em vender, é muito bom, gente, eu acho assim, não tem dificuldade de vender isso aqui, porque nem a gente vencia, então eu tô fazendo conversão.